Rodolfo, já fazem nove anos que você e a sua esposa participam da campanha dos meus projetos de conquistas e tem uma conquista super especial para vocês contarem, né? Conta um pouquinho para a gente qual que é essa conquista. Sim, foi uma gravidez que a minha esposa teve, uma gravidez de risco e foi um milagre. E nossa filha nasceu perfeita, sem problema nenhum, sem nenhuma sequela. E qual que é a importância de vocês participarem da campanha? É, nenhuma oração é em vão, né? A gente participa dos propósitos na madrugada, oração aqui na madrugada de quarta-feira, sempre presente na igreja, nunca a gente consegue ficar sentado na igreja orando e buscando nossos sonhos. E uma nova conquista também agora foi uma empresa, né? Que é juntamente que eu já tinha com meu pai, agora eu abri uma aqui em Rio Preto também, de Salgado. Então a gente agora está mais uma conquista. E nossos projetos estão em andamentos. Vamos dizer assim, hoje o nosso foco nem é no veículo aqui. Nosso foco está em outros projetos que vão acontecer durante esse ano de 2024, eu creio, e tomo posse. Feliz e abençoado. Em nome de Jesus.